Música O rodeio da bacaria é uma referência no país e é também um evento que movimenta a economia, não dá para deixar de se salientar a isso. Nós temos um evento que traz milhares de pessoas, uma expectativa de centenas de milhares de pessoas que passarão por esse parque e que vêm de fora, que se somam a este evento e que movimentando a economia acabam gerando também riqueza, emprego e dão à vacaria um ponto, uma referência na cultura gaúcha nos próximos dias. O governo do estado está muito feliz de poder estar aqui na presença das suas secretarias de agricultura, de cultura, firmes para ajudar a valorizar a nossa cultura neste rodeio. Música 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 Música